Música Eu quero mesmo a você Chora, me liga e implora Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e implora Pede o teu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu vou te procurar Música Eu sei que eu era assim Paixão de uma noite que logo vem Eu te falei Meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Quando você que era coxunada Brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu só tenho muito por amor Agora eu vou curtir a vida Chora, me liga e implora Teu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e implora Pede o teu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu vou te procurar Chora, me liga e implora Chora, me liga e implora Teu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe um dia eu vou te salvar Chora, me liga e implora Pede o teu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu vou te procurar Chora, me liga e implora E aí